Olha, foi realizada neste fim de semana a primeira FONLIPA, é isso, acertei, Folia Literária da Mulher Parnanguara e o primeiro encontro das escritoras litorâneas. Vamos acompanhar como foi. Varal literário, rodas de conversa e exposição de livros. O evento gratuito reuniu os amantes da literatura. O Paranaguá teve um final de semana repleto de cultura. O evento reuniu escritoras de todas as idades do litoral e também da capital do estado, com a presença do coletivo literário Marianas. Então é um evento de congraçamento e um evento para divulgar a nossa literatura, literatura feita pelas mulheres do Paraná e lembrar que a cidade de Paranaguá é uma cidade que tem tradição na literatura. Desde o início do século, do século anterior, de 1860, a minha tataravó já era uma mulher envolvida com a literatura e junto dela toda uma geração. Júlia da Costa, Ada Macage, no caso a minha avó Maria Júlia Nascimento e meu bisavô Vicente Nascimento Júnior, que era um literato da cidade. Então quando a gente olha para Paranaguá, a gente vê literatura em todo lugar. E o nosso grande interesse é fazer com que essa memória se torne viva outra vez na cidade e que a gente possa abraçar as novas gerações da literatura. Nós somos do coletivo Mariana, somos um grupo de escritoras de Curitiba que sempre fazemos eventos lá. E a Rosana é do nosso coletivo e agora nos trouxe para cá para fazer esse intercâmbio, porque existem muitas artistas e escritoras aqui que não conhecíamos. Então eu acredito que esse intercâmbio é extremamente rico, porque já fizemos vários contatos aqui e o próximo talvez seja levar as escritoras de Paranaguá lá para Curitiba. Unir as gerações, esse foi o objetivo do evento e mostrar que o coletivo no movimento artístico pode ganhar ainda mais força. O primeiro Fonlipa, Folia Literária da Mulher Parnanguara, foi um verdadeiro sucesso. O desejo é que a cidade se torne presença na literatura a nível nacional. Essa é a nossa intenção, revelar essa capacidade de Paranaguá, produzir um evento tão grande como acontece numa flip em Paraty, nós temos essa capacidade. Todas as escritoras presentes já doaram seus livros para a Biblioteca Mário Lobo. Essa foi a primeira estante do Elas, como é chamada, ou seja, das primeiras escritoras litorâneas do Paraná. Até o final de março, todos os livros escritos pelas escritoras que participaram do evento estarão disponíveis para empréstimo aqui na Biblioteca Mário Lobo, localizada na Casa Brasília e Tiberê, em Paranaguá. A Cecília, por exemplo, é uma das autoras. A jovem Parnanguara começou a escrever com apenas 11 anos. Acredito que toda criança tem um pouco de escritor, então eu só aproveitei isso. E dei espaço para a minha criatividade se proliferar. Eu escrevo ficção, fantasia, eu escrevo livros reais, histórias reais, como as Crônicas de Sanseyan Nibou e a Arigata Arigatou. Eu também escrevo poesias, eu escrevo um pouco de tudo, contos também. Tenho escritos, já foram 21 livros. A secretária Vandessi Dutra, que representa a Secretaria Municipal da Mulher, também esteve no evento e falou sobre a importante participação da mulher na literatura. Onde tem mulheres tem coisa boa. Unindo mulheres que fazem a literatura, que fazem a arte, que fazem a nossa cultura, é de suma importância que nós prestigiemos. E é um avanço, porque isso estimula novos jovens a chegar, a produzir, a falar com a arte, falar com a literatura. Então, essas mulheres são guerreiras, porque elas montaram o evento, buscaram toda a estrutura. Então, nós temos que estar com o poder público, hoje com a Secretaria Municipal da Mulher, apoiando. E, quem sabe, o ano que vem, a gente melhorando todo esse evento aqui, levando para mais pessoas ainda. Importante o evento, ainda mais em tempos de internet, né? O livro parece que... O brasileiro, ele já é meio rotulado, que não é muito chegado à leitura. Mas não, a gente nunca pode generalizar. Mas, claro, que com a chegada à internet e tal, trabalhos escolares, essas coisas, ficaram tudo... Foi para o outro lado. Mas a gente tem que incentivar sempre a leitura. Eu, ali, acompanhei alguns nomes importantes dessa reportagem, inclusive um que agora me fugiu aqui, porque eu imediatamente pensei de outro, que virou, inclusive, o nome de rua aqui. E eu quero mandar um abraço para o irmão do Belmiro, Sebastião Marques, que é uma rua muito importante aqui da cidade de Paranaguá, que começa ali na altura do Divinéia, vai lá no Porto Seguro, atravessa, é uma grande opção. Hoje ela é toda asfaltada e ela é uma grande opção para quem quer fugir um pouquinho da Bento Bonhoz da Rocha Neto. O irmão do Belmiro, Sebastião Marques, vivo, com muita saúde, um cara muito culto, inteligente. E eu deixei... Eu que não sou, porque eu deixei o teu cartão no meu carro. Mas amanhã eu mando um abraço para você. Ele é irmão do Belmiro e que deu nome à rua, emprestou nome dele para a rua e assiste o nosso programa todos os dias. Eu acho que merece até um VT contar a história dele e do irmão dele, que acabou virando nome de rua, né? Um abraço para você, meu querido. Um abraço para você! O que é isso?